E aí é igual a saco não dá não só a cabeça ou essa minha minha como é que é bom que eu estou aí fala é a menina na roda que é não vai ter que descer dois cães e eu tô mais E aí E aí e nós vamos fazer dos cães porque vamos fazer dos cães porque dependendo do preço eu vou comprar entendeu a diretora dependendo do preço e quem vai ser mais em conta